Salve, salve! Bora ir para o módulo 4. Nessa primeira aula do módulo 4, eu vou fazer o desafio básico. O comecinho do desafio básico, na verdade. Isso aqui eu já vou te ensinar uma coisa nova. Então, a gente vai criar o componente title, na verdade, reutilizar o componente title e criar uma variação. O que é uma variação de um componente? A variação de componente é pegar a base do componente que já existe e mudar ele um pouco. Não mudar ele muito, mas mudar só um pouco, só o que a gente precisa. Então, hoje a gente tem o título que a gente usou no nosso nome. A gente vai criar um outro título que muda a cor do título. A gente vai criar uma cor branca, certo? Esse é o rolê. E não vai ter a sombra, igual tem lá no nome que a gente usou dentro do box. Então, aqui a gente vai ter essa pequena mudança. A gente não vai aplicar a sombra, beleza? E também vai ter uma cor diferente. Vai ser a cor branca. A gente vai ver como é que a gente faz isso. Fechou? Bora lá? Então, aqui a gente tem essa pequena mudança. Esse é o componente título hoje. A gente já tem ele aqui na página sendo usado. Se você clicar com o botão direito, inspecionar o elemento, deixar ele selecionado, você pode ver que ele tem aqui, a class title, que é o nosso componente, com todos os parâmetros aqui, o text shadow, o color. E a gente quer fazer uma segunda variação. Como que é esse conceito de variação? A primeira coisa que você tem que entender da variação é que ainda assim é um componente, mas é um componente com duas classes. Duas classes mesmo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem o nome da classe do componente, que é essa daqui, title. E a gente vai ter o nome da variação do componente. A variação, a gente vai começar o nome da variação para uma regra, beleza? A regra que a gente vai adotar aqui no curso é colocar um underline no começo ou um traço, como você preferir, beleza? E eu vou adicionar como traço no começo. Então, todo traço é uma variação. Toda classe que começar com esse traço maroto vai ser a variação de um componente que já existe. Então, no nosso caso, é uma variação aqui do title. Repara que eu posso colocar duas classes no mesmo componente. Até então, a gente não tinha visto isso. Todo componente nosso era escrito com uma única classe, beleza? O atributo class, você pode colocar mais de uma classe sem problema nenhum. Você dá um espaço e adiciona uma nova classe. A variação aqui que eu vou chamar, eu vou chamar de second. Vou colocar aqui, é um título de primeira importância, é um title, mas ele é um título secundário, né? Ele vai pegar todas as regras ali do title, menos, beleza? A cor e vai tirar o box shadow. Aí, se você adicionar essa classe, second, vai ganhar esse comportamento. Mas não é nesse título, né? Na verdade, é em outro título, não é do Marco aqui. Eu vou criar uma nova section aqui primeiro, aqui embaixo. Na verdade, eu vou criar só o título mesmo. Vou vir aqui, ó, H1, H2, na verdade. Vou colocar o H2. Eu vou chamar aqui o nosso título de skills. Essa skills vai ter a classe do title e a variação. A variação é o traço second. Repara que a variação é uma mudança no comportamento do componente que já existe. Então, o componente, ele já tem um comportamento, beleza? Já tem algumas regras. A gente está pegando os comportamentos que já existem e modificando, variando, criando uma variação desse componente. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos voltar aqui para o código, ó. Então, é isso que nós temos. Se eu só deixar dessa maneira e já colar na nossa tela aqui, ó, vamos ver se já aparece o nosso componente para a gente. Já está aqui, ó, skills, beleza? Eu só quero realmente mudar um pouquinho o comportamento. Para mudar esse pouquinho o comportamento, no nosso second, a gente vai voltar aí no nosso title.css e adicionar mais uma classe. Então, a gente vai ter o ponto title, que é a classe do componente, e a classe da variação. Aí, a gente tem que colocar aqui espaço, ponto, traço, second. Aí, aqui é uma pegadinha, né, ó, para você. Por que é uma pegadinha? Repara, ó, espaço é seletor filho. Eu não quero um outro componente. Eu não quero dentro do title verificar se existe dentro desse elemento. Então, repara aqui. Dentro do elemento title, eu não quero procurar o second. Eu quero, na verdade, verificar se o mesmo elemento, o mesmo componente, tem as duas classes, o title e o second. Então, se tiver o title e o second, eu quero criar um comportamento. Se tem as duas classes, eu vou juntar aqui, ó. Vou deixar assim, junto, top. Quando você coloca ponto title, ponto, second, você está dizendo o quê nesse código? Eu estou procurando um elemento no HTML que tem a classe title e, ao mesmo tempo, a classe second. Se tiver, eu quero mudar o color. Eu vou colocar o color aqui, ó, já como branco, ó. Então, eu vou aplicar aqui o lasanha FFF, ponto e vírgula. Salvou, volta no navegador e dá um refresh, ó lá. Já tem um branco ali aparecendo, ó. E ainda está com a sombra, tá vendo? Topzera. Então, já tem o resultado esperado da forma que a gente queria. Agora, outra coisa que eu quero é tirar o text shadow. Então, eu vou pegar esse comportamento do text shadow aqui no second e vou remover esse comportamento. Vou trazer aqui para remover none. Quero remover todo o comportamento do text shadow. A gente não consegue mais ver o texto, né? Porque o fundo está branco, mas se você selecionar aqui, você consegue ver legal. E o outro comportamento que você tem aqui, ó, olhando, né, o nosso title, é que ele é centralizado. Está centralizado, né, por padrão. Em todos os lugares, ó, centralizado, centralizado. Em todas as seções, ele fica centralizado. Então, o que a gente vai fazer é centralizar por padrão também. Como que a gente centraliza? A gente vem aqui e coloca um text align, dois pontos, center, ponto e vírgula e já era. Salvou, volta ali para o navegador e dá um refresh. Se eu selecionar aqui, ó, ó lá, já está centralizado, legal. Beleza? Então, é isso. O nosso componente agora tem uma variação bonitinha. Se você quisesse mudar a cor só para a gente ver aqui, ó, vou deixar preto, ó. Vamos deixar preto. Vamos ver se está bom ali, ó. Já está preto, está legal. Então, está aqui. Nosso skills está do jeito certinho, do jeito maroto, do jeito tranquilo. É a variação de um componente. A variação de um componente, lembra aí, né? Começa com traço. Aí você fala assim... Mas tem que começar com traço? Não, podia começar só sem traço mesmo. Pode fazer. Ah, não gosto do traço. A ideia de adicionar um traço é já na hora que você bateu o olho nessa classe, você saber que essa classe é uma classe de variação de um componente. Então, é de qual componente nesse caso? Do título. Porque aqui está o nome do componente. E traço second é a variação da classe do componente, perdão, title. Então, é só o que a gente chama de boa prática. Você adota um padrão de escrita. Pode ser underline, pode ser traço. Só tem vários tipos de padrões no mercado. O importante é, se você entrar num time, se você começar num time agora, nesse momento... Putz, comecei num time e esse time usa underline. Usa o que seu time usa, beleza? Ah, esse time usa traço. Usa o que seu time usa. Esse time não usa nada. Não usa o que seu time usa. Tenta ajudar ele a criar um padrão. Pega as pessoas do seu time. Falou pessoas felizes. Vamos criar um padrão, por favor. Muito amor. E aí você cria um padrão em si. Esse padrão aí, no mercado, a gente chama de convenção. Mas é cada time tem sua convenção, sendo bem realista, né? Tem algumas convenções que você vai ver na área de programação que são iguais, mas não são todas. São poucas convenções mesmo, infelizmente, beleza? Você vai ver um conceito chamado mais pra frente. Não precisa procurar agora. Eu gosto de deixar essas palavrinhas pra você procurar, mas lembra. Se você for procurar na internet, lembra de voltar pro curso e não tentar ver coisas avançadas antes do momento. Mas só de efeito de curiosidade pra você entender. Design Partner. Você vai ouvir falar muito sobre isso, né? Sobre Designs Partners. A palavra Design é difícil de traduzir. Então, mais pra frente você vai ver isso com calma, quando você se aprofundar mais em programação ainda. Top. Mas aqui, só pra gente concluir legal, o que a gente queria ver é só uma variação de um componente, beleza? Nesse caso, esse traço Second aqui, a gente tá falando que mudou o comportamento padrão do nosso Title, que tá aqui no nosso CSS. Eu vou mudar aqui pro branco novamente, só pra manter o nosso padrão. E é isso. Então, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. É um vídeo que a gente vai se aprofundando, deixando também a organização do nosso código feliz, conversando sobre padrões e tudo mais, de escrita, de como manter o código legal, beleza? Já logo do começo pra gente não sofrer muito. Valeu, brigadão e bora pro próximo.